Uma noite de alegria e celebração para os católicos caxienses. A acolhida da réplica da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida pela Diocese de Caxias anima devotos. A recepção foi realizada na igreja de Nossa Senhora das Graças, no bairro Coab, com uma missa campal. Quando eu vi ela na Berlinda, eu fiquei toda arrupiada, porque é um privilégio para Caxias estar recebendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Chamada também de Mãe Negra, a imagem foi encontrada em 1717 por pescadores. Era a época da escravidão. Acredita-se que Nossa Senhora veio para dar uma lição de amor ao próximo e liberdade. Trouxemos a mãe para cá, para ela nos ajudar na tarefa de evangelizar. Antes de chegar em Caxias, a padroeira do Brasil estava em Adeus Altos. Uma caravana acompanhou a entrega até aqui. E é uma alegria muito grande para a gente estar aqui hoje, depois de mais de 20 dias que ela passou na nossa cidade, visitando as nossas comunidades rurais, visitando os hospitais, visitando os doentes nas próprias casas, nas famílias. A peregrinação da imagem pelas dioceses do país faz parte do projeto Rota 300, que une a evangelização da juventude às comemorações pelos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Maria vem para Caxias nos alertar, para que nós tenhamos cuidado com os nossos rios, com os nossos lagos, com a nossa ecologia, em especial a água. Enquanto estiver aqui, a santa, além de passar por todas as paróquias, irá visitar hospitais, lares de acolhimento e o presídio. E a Mãe Aparecida vai visitar todos os lugares onde está o nosso povo sofredor. Nós queremos que ela traga esperança para todo o nosso povo. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Viva a Nossa Mãe Jinha!